O meu amigo Maurício Nunes está de volta dos Estados Unidos, mas ele me mandou os últimos vídeos das últimas caçadas que ele fez lá pela sua grande viagem pelos Estados Unidos. O Maurício Nunes, para mim, é um dos maiores especialistas que a gente tem aqui no Brasil, de miniaturas e um dos maiores do mundo. Ele também tem uma coleção incrível. Dá uma olhadinha nessa playlist aqui que eu falo nos vídeos sobre a coleção dele. Ele tem uma das das coleções mais sensacionais que eu já vi na minha vida. E ele também escreve todos os domingos lá no blog do The Hunt, falando sobre a história do DieCast, das miniaturas de várias marcas, de várias séries. Ele é uma enciclopédia ambulante e é muito legal ver ele nas lojas encontrando algumas miniaturas que podem ser importantes para ele. Ele conta um pouquinho sobre as miniaturas. Então, muito legal ver a percepção dele lá nas lojas dos Estados Unidos. E ele teve uma percepção que não sei se foi muito boa, afinal de contas, não se acha com facilidade tudo que você quer nas lojas dos Estados Unidos. Acabaram essas séries agora de miniaturas, de caças de miniaturas lá nos Estados Unidos. Vamos esperar para ver quais vão ser as próximas viagens do Maurício. Mas, enquanto isso, se inscreva aqui nesse canal. Também deixe sua curtida por aqui. Também me fala aí em seu comentário o que você achou dessas caçadas. Também mostre esse vídeo para um amigo seu e se torne membro do canal The Hunt. aqui embaixo tem o Instagram do Maurício também para você acompanhar o Instagram dele lá, que ele tem sempre muita cultura para passar para todo mundo. Vamos ver o que o Maurício encontrou e o que ele não encontrou lá nas lojas dos Estados Unidos. E gente, estamos aqui em Perry, Utah, voltando de Yellowstone já para Salt Lake City. Aqui a mesma caixa de Hot Wheels que a gente já viu. Neon Speedsters, como a gente já viu. Stars and Stripes também, X-Men, muita fantasia, Bob Esponja. O interessante é que tem essa série das motos aqui. Eu separei aqui, tem as cinco motinhos aqui. Não faz minha cabeça, mas essa série aqui tem até para vender. Matchbox. O de sempre, dessa Off-Road, só tem esse modelo, como sempre. Os outros ali, os enjeitados de sempre. Aqui a gente tem uma caixinha com o Carmanguia, mas eu já peguei. Aqui dos 75 anos também tem alguma coisa. Working Rigs só tem esse daqui, que é o caminhão de estação de TV e a máquina de Aguar. Aqui Maísto, alguma coisa. E agora vamos lá ver o que que tem adiante. Aqui tem Monster Truck, Monster Jam. E aí andando para cá, o que que temos aqui, ó? Temos uma caixa nova aqui. Aqui ainda não tem a caixa do Jay Leno. Tem essa daqui, ó. Que também são bonitinho, mas é tudo só repintura. Tem Transport. Tem esse daqui também, vários. Que é essa caixa aqui, ó. Isso também já andou lá pelo Brasil. E a outra é a Porsche. E um Pajeiro perdido aqui, ó. Aqui um Mitsubishi 3000 GT. Ali o Hammer. Aqui o Land Rover preto. Um outro Land Rover lá embaixo. O Beatles tem um só. O Beatles tem um só. O Aston Martin tem três. Tem duas Chevys Kingswood da Autowood. E um Ponti aqui. Tem essa daqui que é azul, tá vendo? E tem uma vermelha aqui que eu peguei, ó. Eu peguei também um Lamborghini. E peguei uma Toyota 4Runner da Maisto, que é modelo novo também. Esses quatro eu peguei para mim. Aqui tem o Dodge. Tem o Fast & Furious aqui, o Nano. A casinha. Eu acho que aqui não tem o trem. Daqui dos M2. Muita Ford Econoline. E Dodge A100. Nada das coisas novas aqui. Coisas novas apareceram. Só o Gasser ali dentro do Belo Ielo. Ramp Truck. Aqui também tudo que a gente já viu. Mercury Cougar, Camaro. Estude Baker. E o jipinho ali sendo puxado por uma Dodge A100. Mais uma vez. Não sei se ela aguenta puxar isso tudo, né? E aqui o que a gente tem? Aqui tem Challenger. Tem Dodge A100. Dodge A100. Camaro. Econoline. Estude Baker. É isso. Bom dia. Estamos em Rio. Estou agora numa Hobby Lobby. Aqui normalmente não tem muita coisa de Hot Wheels e Matchbox, tá? Mas até tem alguma coisa. Você encontra mais Johnny Light. Tem coisa bem bacana. Belerda Johnny Light, né? Que lindo. Pontiac. Aqui uma. Dois jipes. Corvette, Mustang, do James Bond. Camaro. Project in Progress, pra quem gosta. Aqui por acaso tem um Matchbox perdido, ó. Subaru. A gente já viu em tudo que é loja. Aqui o Fusca da Majorete Jada. O com reboque. Eu já tenho essa lanchinha. Se não, eu pegava que eu adoro as lanchinhas. Esse aqui, ó. Olha aqui que bacana, ó. Um carro Belly Tanker. Pra você trocar a roda. Dodge Demon. Mustang da M2. Corvette pra trocar a roda. 24 horas de Le Mons. Hatfink. Tem aqui. Muita coisa. Muita coisa legal. Dois jipinhos lindinhos aqui, ó. O preço aqui é um pouquinho mais caro do que se for o Walmart. Geralmente um dólar mais caro. Esse aqui, por exemplo, tá caro, ó. R$4,49 esse Porsche aqui, ó. Só tem esse aqui da Hot Wheels, tá? A série é esse aqui, ó. Mercedes, Corvette, Porsche, Camaro, Lamborghini Miura e BMW. Mas tá R$4,50. Um carrinho que é um carrinho... Linha básica, né? Aqui tem alguma coisa de Hot Wheels. Tem a Lamborghini que tá por R$8 aqui. O enjeitado do Aston Martin que a gente já viu em todo lado. E esse mesmo Land Rover preto também. M2 aqui tem alguns caminhões aqui bacana, ó. Esse aqui é bonitinho também. Aqui tem mais. Aqui tem mais uns M2 sozinhos. Aqui mais M2. Hot Wheels, Tim, Transport. A gente já andou vendo também em vários lugares esse mesmo modelo. Mustang, Chevelle, Kuda. Majorete como Majorete mesmo. Aqueles do Reboquinho. Esse aqui da Baywatch bacana também, ó. Pra quem gosta de... modelo de filme, essas coisas. Dually Drivers, daquelas... picapes meio caminhãozão. King of Crunch. Volkswagen Rabbit, Bronco Custom. E eu comprei uma pra mim que eu achei que eu não tinha, ó. Essa Suburban aqui. Muito bacana. E ela é grandona porque a Greenlight faz na escala 164, né? Então é isso. Tem até uns display cases aqui pra vender também. Umas caixinhas, tipo da King of Box. Né? Modelos maiores também tem alguma coisa. Walmart em Houston. Perto do Long Star Flight Museum. Pelado. Alguma coisa aqui de Authentics. M2. Só tem... Willis Gasser. Dodge Challenger. Mercury Cougar. E uma EconoLine. Aqui pra trocar de roda tem EconoLine. Tem Majoretti. Os de sempre. Dodge A100. Chrysler. Dodge Swinger. F100 pra trocar de rodinha. Johnny Lightning aqui tem as vanzinhas e o... O AMC Pacer. Ai, 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 ai. Fast and Furious. Tem um Charger. Um Chevelle. E outro Chevelle. Série básica. Caixinha. A gente já viu essa. Working Rigs. Caminhão de bombeiro. Caminhão de pó da árvore. Caminhão caçamba. E outro de pó da árvore. Tem aqui a com o Carmanguia. Até que essa não tá difícil de achar. Aqui. Só o Rage Rider do Off-Road ali. Parece brincadeira isso. É pool de 10. É. As mesmas coisas sobrando. Hot Wagons tem a Volvo sobrando. A áudio sobrando. E linha básica é isso aqui. Não tem nada. Tudo pelado. É isso, gente. Essa é a vida do caçador em cidade grande. Não encontrar nada. Cidade pequena vocês viram que já tava mais fácil de achar alguma coisa. Aqui, nada. Estamos em Galveston, Texas. É a região de praia aqui de Houston. Uma cidade menor. Então, já dá pra encontrar alguma coisa. Tá? Hot Wheels nunca tem muita coisa mesmo. Mas não tá tão pelado assim. Né? Mas aqui, o que tem é de sempre. Fast and Furious. Tem o Land Rover. Um Toyota. Tem aqui um Nissan. Uns resquícios de Mandalorian. Aí, tem o Ford Escort Cosworth com o Sierra. Da série especial do Target. Isso aqui é um Target. Aí, tem o Sakura Sprinter. E o Rampa. Tem o Porsche também aqui. Que é um velho conhecido. Tem uma Mercedes aqui de 1.43. Alguma coisa de Ultra Hot. Sempre os mesmos. Aí, Matchbox. Não tem muita coisa. Tem um Moving Part 2, na verdade. Que é o TLzinho verde. Alguma coisa de Authentics. Esse aqui, Fast and Furious, já dá pequenininho. O Charger, o Gladiator e o Toyota Supra. Alguma coisa de Burago. Um 43. Aí, aqui tem Mustang da M2. Tem aqui um tal Cartooned. Que eu nunca tinha visto antes. Cartooned Cars. Made in Vietnam. É. Ó. Tem um outro aqui. M2. Tem um outro aqui. Pink Slippes Majorete. Camaro da Outer World. Cheve Kingswood. É o Camino. Aqui tem alguma coisa. Majorete mesmo, como Majorete. Mais um tal Cartooned aqui. Um Cheve Nomad. Para quem gosta desse treco. Aí, aqui, mais M2. É, não está tão ruim não, tá? Que a gente costuma ter menos coisa mesmo. Ai, ai. Tem aqui a casinha do Toretto. Não está... Pelo menos não está roubada, igual estava lá em Houston. Tem... Geralmente tem Mystery da Majorete. Da Hot Wheels. É. Mas isso aí não está tão ruim aqui não, sinceramente. Perto do que a gente tem visto. Até que tem alguma coisa. Para mim, não vai ter nada. Mas valeu, pelo menos, para mostrar para o povo que quando você vai para um lugar um pouco menor fica um pouquinho mais fácil de achar alguma coisa. Né? Ó, o Bel Air bonito aqui. Ó. F100 também bacana. Corvette. Dodge Swinger. Os tais Cartooned aqui, ó. Tem um Fleet Line. Mustang. Ah, é isso aí, gente. Super Target. Subindo de Galveston para Norte e voltando para Houston. Um pouquinho a coisa aqui de... Tem a Kombinha aqui, que eu acho que o nego não tem a neurose que tem lá no Brasil para isso. Tem aqui um de 20 carros. Tem esse Fusquinha aqui que ficou até bem bonitinho, branco, na caixinha. Tem o amarelinho aqui da picape também, Fordinha. Aqui tem bastante 5-pack. O que tem aqui a gente já viu tudo. Não tem nada novo, tá vendo? Muito Thundercat sobrando. Muito Forza do Ford Escort, desse Daxon Hot Zoom também. Aqui do exclusivo do Target tem uma caixa desses aqui do... Do Goofy. O... Tem transporte todos, é o mesmo. Ah, não. Tem o Porsche também aqui, ó. Também é velho conhecido. Aqui tem... É, tá bom, vai lá. E aqui tem os de 1.43. Aqui, Matchbox, pouquíssima coisa. 5-pack. Movingport. Tem o telezinho verde. E o Range Rover verde. Verde, aparentemente, não é uma cor que faz sucesso. Tem o Nissan, a área que, olha, que é novidade. E é o primeiro que saiu, mas tem um sobrando aqui. O velho Subaru BRZ também sobrando. Toyota Celica sobrando. Aí os Authentics. Aí tem aqui Bel Air, Dodge, Mustang, Dodge, Mustang, Dodge, Pink Slips. São sempre os mesmos. Hot Pursuit. Ah, esse aqui é o... É o Johnny Lightning. É o Toyotinha roxo. Do... Do Clu, né? É. Esse aqui tem dois Camaros. Interessante. Barato, né? Majorete. O Mustang elétrico. Bronco da Green Light. O que mais? Esse aqui é a embalagem já roubada aqui, ó. Opa, olha que beleza esse Ponte A aqui, ó. Pra quem gosta aí, ó. Aí, aí. A casinha da Jada Nano e o trenzinho da Jada Nano. Esses aqui, aparentemente, não roubados. Né? Então, eu acho que é só. Caminhão da... Maior da M2 não tem nada. É isso. Esse vídeo encerra a cruzada do Maurício Nunes lá pelos Estados Unidos. Tentando encontrar as miniaturas mais legais pra coleção dele. E você viu que não é uma tarefa muito fácil, né? Você não encontra, assim, facilmente tudo o que você quer. Claro, né? Você encontra muito mais diversidade que aqui no Brasil. Você encontra muito mais itens aqui no Brasil. Você vai encontrar, sim, coisas bem legais por um preço ótimo. Que não é o preço brasileiro. Mas não é aquele sonho todo que você vai chegar lá e vai encontrar tudo o que você quer. Não é bem assim. E esses vídeos do Maurício mostram, ilustram bastante essa realidade lá dos Estados Unidos. Onde também tem muita gente que vai lá, acaba com as lojas, leva embora tudo que é mais legal, tudo que é mais rentável pra revender e ficar rico. E também tem muitos colecionadores. Então, o pessoal passa por lá e acaba pegando as miniaturas que são mais cobiçadas pras suas coleções também. Então, de qualquer forma, esse vídeo aí fica com um bom retrato de como é caçar miniaturas nos Estados Unidos. Bom, é isso. A gente tem vídeos novos aqui todos os dias às sete da noite. E sempre com o melhor desse hobby. E eu vejo vocês por lá, então. Valeu! Tchau! Tchau!